Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim trazer um vídeo muito, muito, muito esperado por mim. E eu acredito que por vocês também, que é o vídeo contando sobre o meu primeiro semestre de medicina na UFMG. Eu até criei um nome pra essa série de vídeos, né, porque tudo indica que teremos 12 versões, ou 11, se tudo der certo. Vou contar sobre isso também pra vocês. Então, se chama Do Zero ao Esteto. E a gente tá aqui no nosso primeiro episódio. Então, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade pra me fazerem perguntas, se vocês tiverem curiosidade sobre algo que eu ainda não falei. Eu sempre amei ver esse tipo de vídeo de outras pessoas, porque é muito legal. Se você quer, vai fazer a faculdade daquela pessoa, é, assim, muito bom, porque você já pega várias dicas. Mas mesmo que vocês tenham outro desejo, né, de fazer outra faculdade, é legal, assim, já ver como que é a experiência, pegar algumas dicas que podem ser úteis também em outras faculdades. E é isso, bora começar o vídeo. Fiz um super roteiro aqui, então se eu olhar pra baixo é porque eu tô tentando lembrar de alguma coisa. Mas, é, vou tentar passar, assim, o máximo de informação e contar o máximo de coisas sobre esse meu primeiro período de medicina. Então, vou começar a contextualizar, né. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Bellin, tenho 20 anos e hoje faço medicina na UFMG. Tô indo pro segundo período, mas eu já tinha passado antes na Unipampa, que é a Universidade Federal do Pampa. Eu fiz um semestre lá também. Então, sim, esse é o meu segundo semestre. Eu até brinquei que quando acabou e eu sabia que eu ia pro segundo semestre, eu falei assim, gente, eu não sei agora. Eu nunca cheguei nessa parte. Eu já fiz um semestre, mais ou menos as matérias eu já tinha uma noção. Então, eu vou contar um pouco sobre isso pra vocês também. Mas, é, realmente, assim, ir pro próximo semestre nunca aconteceu. Então, a partir de agora é tudo novidade. Mas, claro que, com o fato de eu já ter feito um semestre, eu tentei aproveitar matérias. E eu aproveitei duas matérias, que é Ciências Sociais Aplicadas à Saúde e Introdução à Pesquisa Científica. Então, essas duas matérias eu não precisei fazer, mas é importante eu falar que elas estão na grade do primeiro período. Então, vão ser matérias que, se você tá entrando na UFMG agora, você vai ter, além das outras que eu vou falar aqui. Mas é isso. A UFMG é uma faculdade com ingresso pelo SISU. São 160 vagas pro primeiro semestre e 160 vagas pro segundo semestre. E é isso. Além disso, como são 160 pessoas, são muitas pessoas de uma vez. Então, por conta disso, lá na UFMG a gente é dividido em quatro sub-turmas, que é sub-A, sub-B, sub-C e sub-D. Eu sou da sub-A. Tem aulas que as subs se juntam pra fazer juntas. Então, quando é num auditório grande, a gente junta três subs de uma vez, duas subs. Muito difícil serem quatro subs juntas. Eu acho que a gente nunca teve uma aula assim, porque é realmente 160 pessoas. Mas também tem a opção de dividir as subs. Então, eu tive aulas principalmente de matérias do segundo período, que eram tipo assim, 15, 15, 15. Por exemplo, a aula que a gente ia no posto, a aula que a gente ia em algum serviço de saúde, eram grupos menores, né? Porque imagina 40 pessoas num serviço de saúde. Então, eles dividiam mais. Mas o básico são essas subs e, assim, em geral, você deve ficar na sua sub em todas as turmas. Claro que se você precisar mudar, existe essa opção. Eu até mudei em uma das minhas disciplinas, vou explicar o porquê, o que que isso gerou. Mas, pra você mudar de sub, você tem que achar outra pessoa que quer ir pra uma sub que você quer ir. Isso só a partir do segundo semestre. Ou você troca com justificativa, mas aí é tipo, trocar pra uma turma só. Ah, eu quero fazer essa disciplina na sub B. Aí você vai e dá uma justificativa, se o colegiado aceitar, você consegue mudar de turma. Mas se você quiser, ah não, eu quero ser da sub B agora, pra sempre, em todas as turmas. Aí você tem que achar alguém da sua sub pra trocar, e aí essa pessoa vai pra sua turma e você vai pra dela. Mas só dando uma contextualizada pra vocês entenderem um pouquinho de como é a organização de turmas dentro da UFMG. Vou começar falando agora das matérias que eu tive, quais matérias eu fiz. Eu fiz nove matérias esse semestre. O primeiro período são oito matérias regulares, então acabei fazendo uma a mais. Mas eu tenho que admitir que assim, a rotina, visto da forma como é organizada na UFMG, que é mais ou menos de oito da meia às dezoito da noite, a minha rotina até que era tranquila. Eu tinha dois dias da semana que as minhas aulas terminavam às quatro, que era segunda e quarta. E eu tinha sexta-tarde livre. Então sexta-tarde era o meu dia oficial de mentorias no Hospital Cristiona, porque eu não tinha aula sexta-tarde. E os meus colegas, por exemplo, que faziam oito matérias, tinham aula sexta-tarde. Eles não tinham um turno livre. Eles tinham, tipo, tinha um dia da manhã que eles começavam mais tarde, eu começava mais cedo. Mas eu ainda acabei ficando com uma tarde totalmente livre e isso era ótimo. E vai ter essa tarde livre no próximo semestre também. Então assim, maravilhoso. Sexta-feira é a tarde, dia oficial do descanso ou do trabalho, né? Depende do caso. Mas agora eu vou começar falando das nove matérias. Anotei aqui os pontos principais de cada uma delas. E vou começar, gente, por uma matéria que é assim, o terror do calouro em qualquer curso de medicina, que é a anatomia. Então a gente teve a anatomia sistêmica lá na UFMG. A anatomia é dividida em duas, que é a anatomia A e a anatomia B. A primeira é sistêmica, a segunda é topográfica. E a gente tem neuronato também no segundo período, que eu considero a anatomia também. Mas a primeira é a anatomia sistêmica. Ela é organizada em três provas, então a gente tem três módulos. Cada módulo a gente tem um professor. E assim, a anatomia foi a matéria mais desorganizada que a gente teve nesse semestre. Principalmente por conta da greve, que é outro ponto, né? Que eu não comentei, mas que teve greve esse semestre. Foi mais ou menos um mês de greve. E aí por isso que eu tô entrando de férias agora, em agosto. Vou começar o segundo semestre em setembro. A gente vai conseguir regularizar o calendário em março do ano que vem. A gente já vai estar regularzinho, vai voltar tudo ao normal. Claro que a greve gera aquele transtorno, né? De mudar as programações e tudo mais. Mas, por um lado, eu achei que foi muito bom. Vendo como aluna, tá gente? Tô falando da greve aqui totalmente. Vendo como uma aluna na faculdade, assim, apenas. Foi muito bom porque no primeiro semestre é muita coisa nova. Então a gente tá começando ali. É sempre muita, muita coisa. E muita novidade. E muita coisa assim pra assimilar. Você tá aprendendo a estudar na faculdade. Você tá entendendo como as coisas funcionam. E normalmente é uma avalanche que você só para no momento das férias. Então assim, você passou um semestre meio que no susto, assim. E aí quando você vê, você chegou nas férias. Sobreviveu, mas passou. A greve me deu a oportunidade de, tipo assim, pensar o que eu ia manter nos meus estudos. O que eu ia mudar. Então assim, eu não fiquei estudando muito na greve. Mas me deu a oportunidade de, tipo, repensar algumas coisas. E ver o que eu poderia melhorar pro restante do semestre, sabe? E não ter esse pensamento, essa visão só lá no final. O que fez com que o meu momento pós-greve fosse mais organizado do que o meu momento pré-greve. Então assim, por esse lado pra mim foi muito bom. E assim, o que me fez lembrar da greve em anatomia? Porque era uma matéria desorganizada. Mas ficou ainda mais pós-greve. Porque assim, a gente não tinha calendário. Então a gente não sabia quando que iam ser as nossas provas. Então era uma matéria, assim, foi uma matéria caótica. Mas pra mim, eu também assumo que eu errei. Por quê? Na Unipampa, né? Na minha faculdade anterior, a gente teve anatomia. E eu gostava muito de anatomia, assim. Gostava muito. Era a minha matéria favorita. E eu me dava muito bem com a matéria. Eu estudei muito bem a matéria. Então eu já cheguei, tipo assim... Tô aqui só de passagem, gente. Tô muito bem. Sei tudo e tal. Só que a Unipampa é uma faculdade mais nova. Uma cidade que existe mais conservadorismo pra algumas coisas. Fazendo com que a gente, até o momento que eu estava lá, só tivesse um corpo doado, né? Pelo programa de doação de corpos para os estudos. Aqui a UFMG é uma faculdade mais antiga. O projeto de doação de corpos já existe há muito tempo. Então a gente tem um acervo muito grande. Então lá na Unipampa a gente estudava por bonecos anatômicos. O máximo que a gente tinha, assim, mais real eram os ossos, né? Já aqui na UFMG a gente tem um acervo muito grande. Então toda a anatomia é dada em corpo humano. E eu não tinha noção da diferença que era até eu ter que encarar a anatomia no corpo humano real. E aí eu vi o quanto era diferente. Esse foi o primeiro ponto. Sendo que vocês lembram que eu cheguei achando que eu já era a próxima Moore da faculdade, né? Aí também teve a questão de que eu achava que eu já sabia a matéria toda. Só que a anatomia da UFMG é organizada em anatomia sistêmica, o primeiro módulo. Então a gente vê todos os sistemas de uma vez. Respiratório, urinário, digestório, todo, gente. Muscular, assim, muscular é mais por cima porque eu vou falar depois. Mas todos os sistemas que vocês pensarem, linfático, circulatório, de uma vez. Aí depois a gente vê membros superiores. Aí a gente vê osso, músculo, inervação. Osso, músculo, inervação. Eu acho que é isso. E vascularização. Vascularização. E a mesma coisa no próximo módulo de membros inferiores. Então, lá na Unipampa eu tive ossos e músculos. E um pouco de inervação também. Ou seja, foi diferente. A organização. Eu já vi, por exemplo, os músculos da face. Que aqui na UFMG a gente não viu ainda. Porque vem em outra parte. Ou seja, a matéria é diferente. Quando eu cheguei em membros, aí sim, eu lembrava os nomes dos músculos. Os acidentes ósseos. Os ossos. Então eu já tinha uma noção melhor. Mas estava longe ainda de ser a próxima amor. Mas a sistêmica foi a primeira matéria. Então, quando começou assim. Eu estava com aquela coisa de tipo, eu sei, tá tranquilo. E na verdade eu não sabia nada sobre sistêmica, gente. Eu não conhecia a matéria, assim. Então eu estava muito deturpada a minha ideia. Do que eu achava que eu sabia. Para o que realmente era a matéria. Principalmente no início. Era totalmente diferente da matéria que eu tive lá. Em Uruguaiana. Então, por isso que eu falo que eu tive erros. De, assim, às vezes uma prepotência. De achar que eu já estava sabendo a matéria. E aí por isso, o que aconteceu? Aqui a gente tem as aulas. São duas aulas de quatro horas por semana. Sofreu uma redução, se eu não me engano. Para o próximo semestre vão ser duas aulas. Uma de quatro e uma de duas horas. Assim, né. Reduzindo uma matéria que já é bem puxada. Mas então a gente tinha esses horários de aula regular. Eram duas horas de aula teórica. E duas horas de aula prática. E além disso, na noite de cada um desses dias. Tipo, era terça e sexta. A gente tinha monitorias. E aí, as monitorias. Eu não ia no início também. Porque eu falei. Gente, eu já sei. Está tudo certo. Anatomia? Fácil. Não foi. Então, assim. Eu não ia no início. E aí, o que eu falei com vocês em relação à greve? Que pós-greve eu percebi que, assim. Eu ia precisar melhorar isso. Antes da greve a gente não teve prova de anatomia. Vamos ter pós-greve. E foi aí que eu comecei a ir nas monitorias. Levar mais a sério a anatomia. E foi aí que eu percebi o tanto que eu não sabia muitas coisas, assim. E a matéria é muito grande. Exige muita dedicação. Então, assim. Anatomia é uma das matérias mais desafiadoras do semestre. Exige muita dedicação. Até por isso. Porque, além da teoria, você tem que ver a prática. Porque a gente tem prova prática e prova teórica. São três provas. Divididas. Trinta pontos para cada. E cada uma das provas tem duas partes. Quinze pontos de prática e quinze pontos de teórica. As teóricas são fechadas. E as práticas são, né? Práticas lá. Bem parecido com o que eu tinha na Unipompa. Só que em corpos reais. E aí, o que deixa muito mais difícil. Pelo menos, na minha opinião. Eu achei bem mais complexo. As coisas não são coloridinhas como eram nos bonecos. E outro ponto que deixou a matéria mais caótica também. É que, nesse primeiro módulo. Como eu falei com vocês. De uma matéria que foi mais organizada. A turma não era dividida, gente. Então, eram 160 pessoas. Para poucos monitores. Que não é culpa dos monitores. Mas, para poucos monitores. Então, ficava muita gente em cima. De todo mundo. Era muito caótico. Assim, o formol. A gente ainda não estava acostumado com formol. Então, assim. Várias coisas traumáticas. Assim, no início. E me desestimulou muito. Então, junto com. Eu não ia nas monitorias. Achar que eu já sabia. Aí, chegava nas aulas práticas. Eu ia nas teóricas. Mas, chegava nas aulas práticas. Tipo, eu não conseguia enxergar. Aí, eu fui desestimulando. Por isso que, antes da greve. Assim, eu fui. Eu negligenciei muito a anatomia. Pós-greve, eu percebi que eu precisava ir diferente. Fiz a primeira prova. Tipo, eu fui tranquila. Mas, assim. Eu poderia ter ido muito melhor. E aí, eu fui com mais seriedade para o segundo módulo. No segundo módulo, a gente foi dividido em duas turmas. Metade foi para membros inferiores. E metade foi para membros superiores. E aí, sim. Muita coisa melhorou. Só que o professor de membros inferiores tem a fama de ser professor que puxa mais na matéria. E, então, assim. Eu estudei com mais seriedade. Mas, fiquei mais ou menos na mesma nota da prova anterior. Mas, era um professor que era mais puxado. E o último módulo, surpreendendo. Foi o que eu mais gostei, assim. Né? Tem aquela coisa de professor, assim. É muito particular. Isso de ter um professor para cada módulo. Eu acho pior do que ter um professor para toda a matéria. Mas, ao mesmo tempo, se for um professor muito ruim para a matéria inteira, vai ser ruim. Mas, por que eu acho melhor um professor para a matéria inteira? Porque você se acostuma com o jeito dele e continua assim até o final. Agora, quando muda, cada professor vem de um jeito. Mas, eu gostei mais do último módulo, que era membros superiores. Gostei mais dos membros superiores. Eu me dediquei mais. Eu fui em todas as monitorias. Eu realmente me dediquei mais. Tive mais condição de me dedicar também. Porque a anatomia foi a última matéria a acabar. E ela teve mais de uma semana sem provas. Só para a gente estudar para ela. E eu gosto de anatomia. Só finalizando assim. Foi a minha segunda matéria favorita. E a minha pior nota. Então, assim. Não tem relação. Apesar de ser a minha segunda matéria favorita. É uma matéria muito desafiadora. E eu achei mais desafiadora na UFMG por algumas desorganizações. Alguns pontos que podem ser melhorados. Então, assim. É uma matéria que ela poderia ser mais tranquila de organização. Se as coisas fossem mais organizadas, a matéria poderia ser menos caótica. E mais tranquila, assim. De aprender. Tanto que eu sabia que eu gostava muito de anatomia. Porque eu estive em Uruguaiana. Mas, quando eu vim para cá no início. Eu achava, assim. Um terror, assim. O formal. Muita gente no laboratório. Então, assim. Eu ficava gente. Como assim? Então, eu entendo que tem muita gente que sai traumatizada de anatomia. Por conta disso. Não pela matéria, às vezes. Mas pela situação. Mas foi melhorando ao longo do curso. Eu senti que as coisas foram se ajeitando melhor. E tudo mais. Então, foram três provas. E tinha dez pontos. Que deveria ter sido de um trabalho. Que não aconteceu. Então, no final foi dado. Como cada professor. Quis distribuir. E basicamente foi isso. Mas, no geral. Todas as matérias da UFMG. Pelo menos nesse primeiro período. Assim. Se a matéria era mais difícil. Os professores tentavam ajudar. Então. Eu vou falar de uma matéria mais para frente. Que tinha muito trabalho. Ou a matéria tinha muito trabalho. Ou os professores tentavam de alguma forma ajudar. Fazendo uma atividade extra. Alguma coisa. Então, assim. Nenhuma matéria você via. Ou você sentia que o professor queria que você ficasse de repraça. São aqueles professores que. Tipo. Passar na minha matéria é um luxo. Não. Nenhuma matéria do primeiro período. Que é o que eu tive experiência. Foi uma matéria que você fala assim. Nossa. Muito fácil pegar a recuperação nessa matéria. Nenhuma. Assim. As matérias mais desafiadoras que existem. Em qualquer momento. Em todo o semestre. Elas ajudavam de outras formas. Seja na distribuição de pontos. Então. Isso acabava ajudando um pouco. O curso de maneira geral. A não ser algo. Extremamente caótico. Mas. Lembrando que. Isso também tem a ver muito com o professor. De cada matéria. E que. As subs têm professores diferentes. Então. A minha experiência que eu estou contando aqui. Pode ser diferente para uma outra pessoa. Que teve outro professor. Vou até falar disso mais para frente. Mas. Então. É. Anatomia é isso. Minha segunda matéria favorita. Continuo gostando muito. Mas. Por exemplo. Não seria monitora. Por quê? Não ficaria no laboratório. De noite. Até tarde. No formol. Tipo assim. Exige muito. Ainda bem que. Tem pessoas. Dispostas a isso. Que gostam. Que gostam de ficar lá. Que estão dispostos a ensinar a gente. Mas. Assim. Para mim. Para a minha rotina. Hoje em dia. Apesar de eu gostar da matéria. Não é algo que. Eu acho que encaixaria bem. Na minha rotina. De maneira. Saudável. Mas. É basicamente isso. A nato foi minha segunda matéria favorita. Da mesma forma. Que teve essa desorganização. É uma característica. Que eu acredito. Que ainda vai evoluir na matéria. É uma matéria muito legal. Eu tive a oportunidade. De aprender muito. Isso da gente. Ter contato com os corpos reais. Assim. É algo muito enriquecedor. Também. Então. Foi muito. Muito boa. A matéria. A gente teve três professores. Eu tive três professores. Mas a matéria tem mais. Eles dividem a turma. Na metade. Aí fica uma com o grupo. Outra com o outro. No início. Foi mais caótico. Porque eles não dividiram. Tipo assim. Eles dividiram. Mas no início. Tem muita gente que entra. Em próximas chamadas. Então. Eles não redividiram. E essas pessoas ficaram flutuando. Então. No final. Nenhum professor. Era de uma pessoa específica. Então. Por isso que ficava essa bagunça. A partir do momento. Que dividiu a turma. Melhorou. Então. Foi isso. A primeira matéria. A anatomia. Com certeza. A mais temida. Do primeiro período. E com razão. Ela é a matéria que mais exige. Ela é uma matéria interessantíssima. Muito. Muito. Muito interessante. Mas exige muito. Porque não é só. Enfiar a cara no livro. Estudar quando você está em casa. Você tem que ir. Você tem que ir para o laboratório. Você tem que ver as peças. Entender os caminhos. Então. Essa é uma dica também. Para quem está em anatomia. E nos dois casos. Tá gente. Mesmo que você faça em. Em boneco. Tem que ir também. Olhar. Foi assim. A coisa que mais me ajudou. Eu passava a vida. No laboratório. Em uruguaiana. E aqui. Na UFMG. Também. Eu fui. Cada vez. Frequentando mais. E um detalhe. Que foi muito engraçado. Porque a anatomia é desafiador. Mas quando eu cheguei lá. Em uruguaiana. A gente tinha um negócio. Chamava roteiro. Que era tipo. Tudo que a gente precisava saber. Para a prova. Era tipo. Enorme. Muitas e muitas palavras. Mas tudo estava lá. Quando eu cheguei aqui na UFMG. Eu li em da plena. E falei assim. Gente. Qual que é o roteiro? O povo não tem roteiro. Isso para mim foi. Assim. Como assim não tem roteiro? Eu lembro que quando eu estava em uruguaiana. E não tinha uma das coisas. Que tinha que ter no roteiro. Ou uma das coisas que estava no roteiro. Não dava para ver na aula prática. Eu ficava assim. Gente. Mas que desorganização. E quando eu cheguei na UFMG. Nem roteiro tinha. Assim. Foi um boom na minha cabeça. Foi aí que eu percebi. Que eu teria que me dedicar muito. Nessa matéria. Então é realmente uma matéria. Que exige bastante. Mas vale a pena. A segunda matéria que eu tive. No primeiro período. Foi atendimento. Pré-hospitalar. E primeiros socorros. E essa é uma matéria. Diferente de todas. Ela é uma matéria muito gostosa. Porque nela a gente vai simular. Primeiros socorros. Então. Parada cardíaca. Em criança e adulto. Desengasgo. Em criança e adulto. E. A gente foi afetado. Em uma das aulas. Porque. Estava em greve já. Os técnicos. De. De laboratório. E aí. A gente não pode fazer a parte prática. Só a teórica. Da primeira aula. Já a segunda aula. A gente teve a parte prática. E foi muito legal. Assim. A parte que a gente fica mais perto. Da medicina assim. Que a gente pelo menos acredita fazer. Então. Aquela coisa de reanimação. Só que é uma matéria peculiar. Por quê? A gente só tem ela duas vezes. No semestre. Duas aulas no semestre. São duas noites. É. Quarta-feira normalmente. Então. Assim. É muito pouco. É. São mais ou menos quatro horas. Quatro ou três horas. E. A gente tem uma prova. Só isso. Então. Cada aula que você vai. Você ganha 60 pontos. Então. Você passa só de ir nas aulas. E aí. É. Você ganha mais 40 pontos. Com a prova. Né. É isso. De acordo com o tanto que você acerta. Mas é uma matéria muito tranquila. Porque ela quase não exige da gente. Mas também é uma matéria bem distante. Assim. Os professores. Essas coisas. A gente não tem muito contato. Mas é uma matéria bem legal. E é o mais próximo que a gente tem. Daquela coisa da medicina. Que pelo menos a gente visualiza. Então. É bem legal. Assim. São duas noites bem legais. E aí. Tem a prova. Que é toda fechada. 40 questões. Foi a nossa. Então. Bem tranquila. E é isso. Então. Não tem muito o que falar. Porque não teve muitas aulas dessa matéria. Mas é uma matéria bem legal. A próxima matéria que eu vou falar. É uma matéria que eu puxei do segundo período. Então. Não é uma matéria regular do primeiro. Então. Assim. Sempre vocês vão ter que assistir dois vídeos. Quando eu trouxe o segundo período. Vocês vão ter que assistir desse aqui. Para ver todas as matérias sobre o segundo período. Mas essa matéria. É bases humanísticas. E. Ela basicamente é uma matéria que a gente estuda. O comportamento humano. Eu achei que eu ia gostar mais. Pelo tema. Mas no final eu não gostei tanto. Mas assim. Aquela coisa bem pessoal. Era uma matéria que a gente tinha uma vez por semana. Duas horas de aula. O professor era bem prático. Assim. Então isso era ótimo. As provas dele. Foram três provas. Todas de escrever. Todas. Duas eram com uma questão só. E aí você tinha que escrever. Tipo assim. Algumas páginas. Mas tipo. Tinha um período. Quinze dias. Vinte dias. Para fazer. E a outra. Que teve. Que para completar as três. Era escrever quatro resumos. De. É. De vídeos. Assim. Que ele deu várias opções de vídeo. E a gente tinha que escrever. É uma matéria bem tranquila. Assim. É. Porque o professor. Ele. É bem tranquilo. Quem queria ficar. Ficava. Quem não queria. Podia sair. E as provas. Eram uma coisa mais. De reflexão. De escrever um texto. E tudo mais. Do que. Tipo. Questãozinha. Para você ficar respondendo. Assim. Então foi uma matéria. Bem tranquila. É. Como eu falei. Assim. Eu achei que eu gostava mais. Do tema da aula. Eu fiquei em todas. Mas. Acabou que não. Não me identifiquei muito. Com a aula. Mas assim. Uma matéria tranquila de fazer. Ainda bem que já passou. E não trouxe grandes transtornos também. Foi a primeira matéria a acabar. Como eu falei. O professor. Era bem prático. Então assim. Ele deu as aulas que precisava. Acabou. Então ele não ficou. Tipo assim. Por causa da greve. Muitas matérias continuaram. Por um tempo depois. E ele acabou. Quase como se não tivesse tido greve. Porque não precisava estender. Ele tinha conseguido dar a matéria toda. E é isso. Mas é interessante. Eu não sei. Se é porque eu achei que eu ia gostar mais do tema. Ou se talvez a didática. Que não. Não foi tão compatível. Mas é isso. É uma aula legal. O tema é interessante. Mas não é uma aula que te exige muito. Bem tranquilinha também. A próxima matéria é Biologia Celular Aplicada à Medicina. E gente. Vocês não tem noção. Da sorte que eu dei nessa matéria. Quando eu estava indo puxar as minhas matérias do segundo período. Eu percebi que se eu mudasse essa matéria de lugar. Se eu fosse para outra turma dessa matéria. Eu conseguia pegar mais uma turma do segundo período. Conseguia pegar mais uma matéria. E foi isso que eu fiz. Justifiquei para o colegiado. Eles deixaram e tudo mais. E eu acabei saindo de uma das professoras mais difíceis dessa matéria. Para o professor. Mas. Não vou falar que ele era fácil, gente. Porque ele dava a matéria de uma maneira ótima. Mas a prova dele, por exemplo. Era fechada. Enquanto de todos os outros professores era aberta. Então. Claro que isso já facilitava. Ele não tinha aquela fama de ser um professor. Que cobrava picuinha. E essa matéria, com certeza, dentro da grade do primeiro período. É a matéria com mais discrepância entre os professores. Cada uma das subs tem um professor. E é a matéria com mais discrepância. Tem professor assim que pega muito pesado. E tem professor que pega mais leve. Então assim. Era muito doido. Porque eu andava mais com pessoas da minha própria sub. E eles sempre falavam do professor da sub deles. E aí eu falava do meu. E era uma discrepância. Uma divergência muito grande. Da forma de cobrança. Do nível de cobrança. Da aula. Mas assim. Agora voltando para o meu professor. Que foi a experiência que eu tive. Ele era ótimo. E eu tenho ainda um senso para falar melhor. Porque eu já tive essa matéria. Essa matéria foi uma que eu tive. Quase tudo igual. Na Unipampa. Então. Realmente eu tinha uma noção. Muito boa do que viria pela matéria. Então eu sei que ele foi um professor muito bom. A prova era tranquila. Foram três provas. Uma valendo 25. Uma valendo 30. E outra valendo 35. As aulas dele eram ótimas. Ele era um professor prático também. Então assim. Terminou, terminou. Então ele normalmente acabava mais cedo também. E. Foi uma matéria muito boa. Assim. É aquilo. Vou falar das minhas matérias favoritas. Essa não é uma matéria minha favorita. Mas também nada contra. Eu gosto dela. Mas não brilha os meus olhos. Então. Essa foi uma matéria que eu tive. Que foi tranquila. Mais tranquila. Pelo professor. Porque tem professores que deixam ela muito difícil. Tipo. Pau a pau com a anatomia. No meu caso. Não foi. Foi uma matéria bem tranquila de ser feita. Teve um trabalho também de 10 pontos. Mas foi um trabalho da gente compilar todas as lâminas que a gente tinha visto. E escrever um resuminho sobre elas. Então foi ótimo o período. Adorei essa matéria. O professor. A turma também era bem legal. Foi uma oportunidade que eu tive de estar em outra sub. Então era bem gostoso assim. Porque eu acabava convivendo com mais pessoas ainda. Agora indo para a próxima matéria. A gente tem bioquímica. Que junto com a embriologia. Eram os meus maiores medos. Dentro da UFMG. Embriologia. Já adianto que me surpreendeu positivamente. Agora bioquímica. Continua a mesma coisa. Gente. Fiz duas vezes bioquímica. Para continuar assim. Muito. Perdida. Então assim. Bioquímica. Com certeza foi a matéria que eu menos gostei desse período. Mas não foi uma matéria difícil. Por quê? Como eu já falei com vocês. As matérias mais difíceis. Eles arrumam um jeitinho de não torná-la tão desafiadora. Então. A gente tinha mais trabalhos. A gente tinha três grupos de discussão. Que valia três pontos cada. A gente tinha três aulas práticas. Essa parte era bem legal. A gente ia para o laboratório. E a gente tinha três aulas práticas. Que valiam três pontos cada também. Uma a cada módulo. E a gente tinha um mini simpósio. Que em um momento a gente era apresentador. E no outro a gente era debatedor. Que era basicamente fazer perguntas. Nessa matéria a gente teve três professores. Uma coisa que eu senti. É que. Dois professores que a gente teve. Eles eram novatos. Ou estavam ali como substitutos de outros professores. Por conta do departamento. Então assim. Era para um professor que já costumava dar aula. Dar a aula. E acabou vindo professores novos. E aí. Assim. O que acontece né gente. Quando a gente é novo. Então. Às vezes o professor dava uma dinâmica. Falava alguma coisa. E depois. Era de outra maneira. Porque. O departamento. Já tinha uma forma de trabalhar. E aí os professores estavam se adaptando a isso. Então eu acho que isso. Foi uma marca também. Dessa matéria. Porque acabava que. Às vezes era isso. Tipo. O professor falava que a prova ia ser aberta. No final era fechada. Todas as provas foram fechadas de bioquímica. O que também ajudava. E como eu falei. Tinha bastante ponto de trabalho também. Quase 30 pontos. Se eu não me engano. E era basicamente. Essa a nossa organização. Mas assim. Não foi uma matéria que eu gostei. Era uma matéria cansativa também. Porque a gente tinha uma aula de duas horas. E uma aula de quatro horas. Gente. Quatro horas seguidas de bioquímica. Era. Eu acho que era a pior parte. Eram essas quatro horas. Mas assim. Sobrevivível. Deu tudo certo. Mas é uma matéria. Para mim. A mais. Difícil. Barra chata. Do semestre. Mas. Nada também impossível. Já sofro com bioquímica 2. Que virá em breve. Não no próximo semestre. Mas em breve. Agora vamos para a melhor matéria desse semestre. Que foi. Embriologia. Gente. Contra tudo. E contra todos. Embriologia era o meu terror. Junto com bioquímica. E foi a minha matéria favorita. E isso só mostra o quanto. Didática. E forma de ensino. Fazem toda a diferença. Porque aqui. A gente tinha. Modelos de embriologia. Então. Era tipo. Uma anatomia mesmo. Só que em modelinhos. Para mostrar o desenvolvimento humano. E isso. Tornava a matéria. Muito mais palpável. Porque quando você lê. Blástula. Mórula. E. Ectoderma. Endoderma. E. Um tanto de palavra confusa. No livro. Há uma coisa. Agora você vê. Isso acontecendo nos modelos. E você entendendo. E é muito legal. Gente. Aí você entende as massformações. Os problemas. Às vezes na gestação. Descolamento de placenta. Por que que ocorre. Por que que a grávida. Deveria tomar ácido fólico. Por que que deveria ser. Antes da gravidez. Se entende tudo isso. Então é muito legal. Foi uma matéria. Que me surpreendeu muito. Me mostrou um lado da medicina. Que eu gosto muito. Assim. Ainda muito cedo. Mas foi uma matéria. Que me surpreendeu. Muito positivamente. Eu tive só um professor. Uma professora. No caso. Nessa matéria. E. Ela foi uma matéria. Com três provas. Que assim. Foram tranquilas. Como eu falei. No início. Eu achava que assim. Era impossível. Fazer três provas de embrologia. Mas eu gostei muito. E teve um trabalho. Que foi uma apresentação em grupo. Bem tranquilinha também. A aula tinha de três a duas horas. Por semana. Então era uma vez a aula por semana. De três a duas horas. E tinha essa parte teórica. Que era a aula mesmo. E a parte prática. Que eram os modelos. Mas assim. Foi uma matéria que eu amei. Muito. Muito. Muito mesmo. Assim. Melhor do semestre. Eu gostava de estudar. Realmente. Se eu for monitora. Não no próximo período. Porque não vai abrir vaga. Para a embrologia. Mas no próximo. Do próximo. Com certeza. Por enquanto. De embrologia. Não sei se alguma outra matéria. Do segundo período. Vai me cativar. Mas falando das do primeiro período. Com certeza. Seria embrologia. Sim. Eu gostei. Muito. Dessa matéria. Agora vamos para a genética. Genética. A gente teve quatro professores. Foram três provas. E quatro trabalhos. E a gente tinha duas aulas por semana. De duas horas. Genética. Sim. Ela é uma mistura de ensino médio. Com umas coisas novas. Não é uma matéria desafiadora. Mas eu também não achei uma matéria uau. Assim. Tranquila. Foi uma das que eu mais gostei. Eu acho que entro como terceira. Das que eu mais gostei. É. Falando de matéria mesmo. Que é dos primeiros socorros. Assim. Acabava que é pouca coisa. E tal. É uma matéria legal. Interessante. Mas a gente teve pouco contato. Agora. Dessas matérias que a gente tinha toda semana. Eu acho que genética entra em terceiro lugar. Mas é bem. Aquela coisa. De azão. Azinho. É. Muita coisa assim. Se repete. No início. A gente também viu muito. Duplicação. Mitose. Meiose. Mas assim. Foi bem legal. Não foi uma matéria desafiadora. Mas. Esse tanto de trabalho. Que eu tinha em genética. Me tirava do sério. Porque era um trabalho. Muito difíceis. Assim. No final. Deu tudo certo. Os trabalhos eram em grupos. Tirando um. Que era de fazer uma árvore genealógica. Que era tranquilo. Era trabalhoso. Eu acho que os trabalhos. Tornaram essa matéria. Muito mais trabalhosa. Do que deveria. Foi uma matéria tranquila. As provas eram boas. Tudo bem. Sabe. Todas as provas. Não me lembro de nenhuma matéria. Se falasse assim. Nossa. Essa prova foi um surto. Totalmente. Incoerente. Então. Falando de provas. No geral. Foram. Boas provas. Aquela coisa. Alguns repetiam. Prova do semestre passado. Então. Foram boas provas. No geral. Mas. Genética. Eu acho que esse treino de trabalho. Foi o que mais me desanimou. Com essa matéria. Porque era uma matéria legal. Interessante. As provas eram boas. Mas. Essa trabalheira. Deu uma trabalheira. Essa matéria. E era algo que ficava me deixando ansiosa. Ainda mais que era trabalho em grupo. Então. Se eu sabia que eu tinha que fazer. Mas aquele treino ia pra frente. No final. Assim. Deu super certo. Sabe. Eu achei que não ia dar. E deu. Mas. Mas. Não precisava de ter tanto trabalho. Sabe. Isso podia ter até outra prova. Mas. Realmente. Esse tanto de trabalho. Foi algo que eu não gostei da matéria. Agora. A oitava. E penúltima matéria. É. IAPS. Que é a Iniciação. Atenção Primária Saúde. Essa é uma matéria do segundo período. E. É. É uma matéria muito aguardada. Por quem está no primeiro. Porque é aquela. Primeira matéria. Que a gente tem contato. Com serviços de saúde. Então. A gente vai no posto de saúde. Na unidade básica de saúde. A gente vai. Na academia da cidade. A gente vai. Em vários aparelhos. É. Do SUS. De Belo Horizonte. No meu caso. E. Foi bem legal. Assim. Mas. É uma matéria. Que eu senti. Que depende muito. De sorte. Por quê? Por dois motivos. Depende muito. De qual centro de saúde. Você vai cair. Eu dei muita sorte. Eu caí num centro de saúde. Tipo. Do lado da minha casa. Gente. Cinco minutos de carro. Não é exagero. É cinco minutos de carro. Só que. A minha casa já é distante da faculdade. Eu dei sorte. De cair num centro de saúde. Perto da minha casa. Mas da mesma forma que eu dei sorte. Para outras pessoas. Era super distante. E eu posso cair. Porque. Essa matéria aqui. Eu acho que tem três. Tem APS 1. 2. 3. Eu posso cair super distante. Então. Isso é uma dificuldade. Dessa matéria. Então. Torça para você cair numa turma. Com um centro de saúde. Perto da sua casa. Ou perto da faculdade. E também. Depende muito do professor. Porque essa matéria. A gente é dividido em 15 alunos. Mais ou menos. Então. Tem muitos professores. Para dividir 160 pessoas. E aí. Acaba que é uma matéria que. O professor não tem muita autonomia sozinho. Então. Tudo tinha que esperar o grupo decidir. Data de trabalho. Data de prova. Acabava que dependia muito. Do grupo. A nossa professora. Eu gostei muito. Era uma professora que. Não ficava enrolando. Tipo assim. Dava o que era necessário. Na aula. Não ficava. Tipo assim. Só por causa que a aula tinha 4 horas. Inclusive. Esse era o horário. Era 4 horas de aula. Uma vez por semana. Ficava lá. Fazendo qualquer coisa. Para preencher o tempo. Não. Tipo. Dava a aula. Se acabou mais cedo. Liberava. Ela era bem esforçada. Para a gente ir em vários aparelhos. Do SUS de BH. Então. A gente conheceu o CERSAN. A gente conheceu o Centro de Convivência. A gente conheceu a Academia da Cidade. A gente conheceu o Centro de Saúde. Foi lá algumas vezes. Tinha uma aula de sinais vitais. Que eu inclusive aprendi. A ferir pressão. E foi muito legal. Porque. Eu pensava que era algo totalmente diferente. E aí a gente. Aprendeu nessa aula. E ela. Inicialmente era uma aula teórica. Ela. Convidou uma enfermeira. Para ensinar para a gente. E aí a gente teve essa aula prática. Que com certeza é muito mais interessante. Então assim. A nossa professora fez muito esforço. Para que a matéria se tornasse interessante. Mas isso me fez perceber. Que depende muito do professor. Então acaba que é uma matéria que. Muita gente reclama. Por quê? Ou porque caiu muito longe. Ou porque o professor não deixou a matéria interessante. Então acaba que é uma matéria que. Depende muito dessas variáveis. E outro ponto é. Que é uma matéria que assim. A prova era no sábado. O trabalho era numa quarta. Que não tinha nada a ver com o dia da aula. E isso era muito ruim para mim. Que era de outra turma. Então por exemplo. Eu não pude participar do trabalho. Porque eu estava fazendo uma prova. De outra matéria. Que era a data mesmo da aula deles. Então a prova colocou na data da aula certa. Aí veio e eles quiseram colocar o trabalho. No mesmo horário. Na mesma. Claro que não foi intencional. Mas assim. Podia ter usado o horário da aula. E usou um outro horário. E isso é muito ruim para quem é irregular. Como eu. No final das contas. Eu estudo certo. Eu fui lá depois. Fiz uma atividade que eu precisava. Que o pessoal tinha feito no dia do trabalho. E a professora também. Entendeu toda a situação. Mas assim. Sabe. Poderia cair no dia da aula. Tanto a prova. Quanto o trabalho. Mas. Coisas que aconteceram assim. Só coisas que. Eu só percebi. Porque eu sou irregular. Se eu não fosse irregular. Talvez não faria a menor diferença. A prova no sábado. A aula no outro dia. Mas. Então é isso. Mas foi uma matéria muito legal. Eu espero muito dar essa sorte. Com o próximo também. Porque. Realmente assim. Para mim foi muito bom. Ficar nesse centro de saúde. E a minha professora também foi ótima. E a última matéria. Mas não menos importante. Foi uma matéria que eu gostei muito. Mas é uma matéria diferente de tudo. Que a gente. Teve. E que eu acredito que vai ter na faculdade. Que se chama tutoria. Eu sei que para o PBL. Tutoria é algo totalmente diferente. Mas é que a tutoria. É uma oportunidade que a faculdade abriu. Uma disciplina que a faculdade abriu. Para que a gente tenha contato. Com pessoas. Que já estão quase terminando o curso. Então com veteranos nossos. Que já estão quase finalizando o curso. Do último. Ou do penúltimo semestre. E é muito legal. Porque assim. A gente pode conversar. Tirar dúvidas. Então elas falaram com a gente de currículo. Elas falaram com a gente. Sobre. Como é que é. O ciclo clínico. Sobre o internato. Levaram a gente no hospital das clínicas. Da UFMG. Então assim. Realmente tudo que a gente trazia de demanda. Elas traziam para a gente. Aulas sobre intercâmbio. Davam várias dicas em relação ao UFMG. Então assim. Era bem legal. Porque. Nem sempre a gente tem esse contato. A gente tem essa possibilidade. De ter esse contato. Com pessoas que já estão quase terminando o curso. Então isso foi bem legal. Mas é uma matéria também. Que depende muito do seu tutor. E dos seus tutores. Porque normalmente é mais de um. No nosso caso foram quatro meninas. E uma coisa que aconteceu. Por conta da greve. A gente ficou só com uma tutora no final. Porque três delas. Das quatro iniciais. Formaram. Porque o internato continuou na greve. E elas formaram. E a gente ficou. Então no final só tinha uma tutora. E foi uma matéria super tranquila. Gente. Não tem prova. Não tem nada. Mas por que eu estou falando. Que depende muito do tutor. Por exemplo. Para receber os pontos. Teve tutoria. Que a pessoa teve que fazer um relatório. Falar o que aconteceu em cada tutoria. Tinha tutor que contava a presença. Tinha tutor que não contava. As nossas foram super tranquilas. Tipo assim. Gente. Se vocês estiverem apertados. Pode falar. Que a gente não faz a aula nesse dia. E tal. Foi bem tranquilo. Assim. A tutoria para mim foi bem proveitosa. Eu gostei muito. Mas realmente. Também depende muito do tutor. E é isso. Mas era uma aula de duas horas por semana. E para mim foi bem legal. Assim. Era uma oportunidade muito boa. Era um relaxamento dentro da carga horária. E era uma matéria também do segundo período. Então é uma matéria que eu gostei bastante também. E com essa matéria. Eu finalizo as matérias do primeiro período. Então assim. Foram bastante matérias. No início eu fiquei assim. Meu Deus. Nove matérias. Mas assim. Vocês podem ver também. Tiveram algumas matérias mais tranquilas. Outras mais puxadas. Mas foi muito bom gente. Assim. No geral. Meu primeiro período. Deu para eu estudar direitinho. Como eu falei. Eu ainda tinha a sexta-feira livre. Então. Eu gostei bastante das matérias. Claro que a gente se identifica mais com uma. Menos com outras. Mas também deu para ir bem. É tipo assim. Ir bem. Nas matérias. Sabe. Eu achei que seria mais desafiador. Chegar em notas boas. No geral. Quando finalizasse o semestre. E assim. Claro que é desafiador. Claro que você tem que estudar. Não estou falando que foi fácil. Mas. No início. Parece que é mais desafiador. Do que acaba sendo. Ao longo do processo mesmo. A segunda parte. Que eu vou criar aqui. Né. Que vai ficar aí. No nosso quadro. Do zero ao esteto. É. A parte que eu vou contar. Sobre as minhas atividades extracurriculares. Eu espero que nos próximos semestres. Eu tenha mais coisa para ir falando. Né. Também contando. Isso tudo. Pensando. Visando mais o currículo. Né. Para as residências. E tudo mais. Que querendo ou não. É algo que a gente tem que começar a pensar. Desde o início. Para não deixar acumular para o final. Mas esse semestre. Eu vi no muito. Já. Indicação mesmo. Dos veteranos. É um semestre de muita adaptação. Então não se cobre. De tipo. Eu não estou em alguma coisa. Até porque muita coisa. Precisa de pré-requisitos. Ou você precisa pelo menos. Ter passado na matéria. Então para ser monitor. Você tem que ter feito a matéria. Para você. Entrar numa liga. Você. Muitas vezes precisa de pré-requisito. E também não ficar entrando. Isso é uma coisa que eu ouvi muito. De muitos. Veteranos. Não entrar em coisa. Por entrar. Entrar porque você realmente. Se identifica com aquilo. Você quer conhecer mais. Então entrar numa liga. Porque você gosta daquele assunto. Entrar. Tipo. Sabe. Ainda mais nesse início. Não precisa disso. De sair entrando em coisa. Por entrar. Até porque você pode cair em muito furado. De coisas trabalhosas. Que no final. Nem vão valer tanto a pena. Vão te dar muita dor de cabeça. E não vai. Efetivamente. Contribuir com a sua vida profissional. Então. Assim. Pensando agora. No início. Essa é uma dica que eu ouvi muito. E que eu estou levando para a minha vida. Então. Eu pensei que eu só entraria em alguma coisa. Principalmente no primeiro semestre. Se fosse algo que eu entendesse. Que seria relevante. Que eu me identificaria. E aí. Quando eu entrei na UFMG. Na semana de recepção. A gente tem um momento. Que é tipo uma feira. Onde a gente conhece as ligas. E os projetos de extensão. Disponíveis na faculdade. E um projeto de extensão. Que me chamou a atenção. Era um que chama. Educar para acreditar. Que ele tem várias vertentes. Mas uma delas. É a criação da cartilha. E para quem não conhece. A cartilha é um documento. Que fica nos drives de desempenhos médio. Vou deixar aqui. O arroba deles. E é uma cartilha com várias informações legais. Então assim. Quanto que cada pessoa. Acertou para tirar aquela nota. Depoimentos. Redações antigas da turma que passou. Então são vários compilados. De informações úteis. Das turmas. Que passaram ali. Pelaquela faculdade. E esse projeto. Tinha como uma das funções. Produzir as cartilhas. Que era algo que eu já tinha interesse. Porque eu usei muito as cartilhas. Gente. Quando eu passei na Unipampa. Eu não fazia ideia. De como era uruguaiana. Onde é que ficava. Tipo assim. Foi muito. Muita coisa nova de uma vez. Então eu lembro que eu lia as cartilhas. Isso me ajudou muito. Então eu sabia que quando eu entrasse na UFMG. Eu queria participar. Até ano passado. Era algo voluntário. Participava quem queria. E tudo mais. Da turma. Hoje em dia a turma ainda é a principal protagonista desse processo. Porque é muito legal. Assim. A turma trazer as novidades para a cartilha. As coisas para a cartilha. Mas hoje em dia também existe o projeto de extensão por trás. Dessa cartilha. E de outras coisas também. Mas eu falo mais da cartilha. Porque a gente passou por um processo de seleção. Foi uma carta de intenção. Depois de uma entrevista. E aí eu me candidatei inicialmente para. Você colocava lá suas preferências. E eu me candidatei preferencialmente. Para fazer parte da criação da cartilha. E foi para essa parte que eu passei. E aí hoje eu estou dentro desse projeto de extensão. E ele foi um projeto de extensão que eu acabei gostando muito. Porque é realmente uma parte que eu gosto. Então eu tive bastante demanda. Porque eu era a única da minha turma dentro do projeto de extensão. Então era eu que tinha que ir lá. Ficar falando para o pessoal. Preencher o form. Para a gente ter as informações. Então eu tive que ter esse papel mais ativo. Porque eu era da 167. Que era a turma calor. Então era a turma que a gente está produzindo a cartilha. Mas assim. No geral foi algo que eu gostei muito. Eu gosto da cartilha. Tem tudo a ver com o que eu faço aqui na internet também. De tipo trazer essa coisa de mais palpável. De não tão distante a aprovação. Eu acho que a cartilha tem muito esse papel importante. De se tornar palpável algo que às vezes é muito distante no nosso pensamento. De ver depoimentos de outras pessoas que passaram. Ver evolução. A gente traz também gráficos de evolução de nota. Então assim. É bem legal para a gente trazer essa coisa de mais palpável. Sabe? Não é que todo mundo que está na UFMG era um gênio desde a infância. Mas você na verdade muito pelo contrário. Então. Então é bem legal. E eu acabei me identificando muito com o projeto. Se eu tiver oportunidade eu quero continuar. Pelo menos por um tempo. E é isso basicamente. Então foi um projeto que eu me identifiquei bastante. Gostei. Tendo a oportunidade de continuar. E é a única coisa de atividade extracurricular que eu fiz nesse primeiro semestre. Para o segundo semestre. Eu tenho quatro matérias regulares para fazer do segundo período. E aí sobra bastante tempo. Eu já vou puxar uma outra. Que é a continuação de APS1. E como eu fiz o pré-requisito dela. Eu acredito que vai dar tudo certo para eu puxar. Só que com os meus horários. Eu estou com bastante horário vago. Mas a única matéria que se encaixa. É a anatomia B. Que é uma matéria do quarto período. E aí vai depender do colegiado liberar ou não. Que eu faça essa matéria. Então eu ainda não tenho certeza. Se eu fizer essa matéria. Tipo. Eu vou estar bem atarefada. Porque é uma matéria puxada. Na anatomia. Eu vou estar fazendo junto com o Neuranato. Então minha prioridade vai ser fazer essas matérias. Da melhor forma que eu posso. Se eu não puxar a Nato. Eu vou ficar com muito tempo. Então aí talvez eu. Me esforce mais. Para tentar pegar mais atividades extracurriculares. Talvez entrar numa liga. Alguma coisa assim. Mas eu vou esperar ainda. Porque eu priorizo pegar a Anatomia. Se eu conseguir. Nesse período. Porque isso vai me proporcionar muito mais chance. De pular uma turma. E ir para a turma da frente. Eu não tenho essa. Ansiedade de formar antes. Mas assim. Se eu tenho a possibilidade. Eu estou fazendo tudo que eu posso agora. Porque depois não adianta eu ficar. Eu poderia ter feito isso. Será que eu teria conseguido. Adiantar a minha formatura. Então eu estou fazendo o que eu posso agora. Buscando as oportunidades que eu consigo agora. Que é mais tranquilo. Ciclo básico e tal. E aí. Se acontecer. Eu não consigo puxar. Eu vou ter um semestre mais tranquilo. Vou tentar me dedicar a outros projetos. Mas isso ainda está muito. Em análise. Dia 9. Começa a matrícula. Eu devo saber isso até o início das aulas. Mas aí eu venho. Vou contando para vocês. Se eu consigo pegar ou não. Mas com certeza. Isso vai ser um determinante. Para ver. Como vai ser o meu período. Se vai ser um período mais foco em aulas. Em matérias obrigatórias. Ou se vai ser um período. Que eu vou procurar ter atividades extracurriculares. Aproveitando esse tempo mais livre. Que eu vou ter. Um próximo tópico. É sobre a adaptação. E assim. Eu tomei um baque. Quando eu cheguei aqui na UFMG. Porque lá na Unipampa. A gente tinha 30 pessoas na sala. Era interior. Então assim. Era bem diferente. Gente. Eu tive vários baques vindo para cá. Voltei a um trânsito. Eu sou de Belo Horizonte. Estou só acostumada. Mas eu voltei para um trânsito. Que eu não pegava há muito tempo. Porque em 2023. Eu estudava em casa. Depois fui para a Uruguaiana. Que eu nunca vi um trânsito na cidade. E aí voltei para cá. Que é caótico. Capital. Aquela coisa. Também. Eu acho que o meu maior baque. 160 pessoas numa turma. E de todos os sentidos o baque. Eu não lembrava o nome das pessoas. Era difícil. Você conversava com muita gente. Mas você não desenvolvia muita relação inicial. Pelo menos foi isso que eu senti no início. Então. Eu tive esses baques mais iniciais. A matéria no início. Eu achava a organização muito diferente. A Unipampa é PBL. A UFMG é tradicional. Então assim. Eu custei a me portar. De forma. Produtiva nas aulas. Às vezes eu só ficava lá. Depois que eu comecei a ver a melhor forma. Para mim. Então. Eu acho que esses foram os meus maiores desafios. De adaptação. Claro que eu tive outros. Que não foram desafios. Que eu tive lá na Uruguaiana. Morar sozinha. Estabelecer uma rotina. Lá na Uruguaiana. Por exemplo. Um grande desafio meu. Era dormir cedo. Porque aqui em casa. Meus pais vão dormir. Eu às vezes posso não estar com sono. Nem nada. Mas eu já estou sentindo o ambiente. Tipo assim. Está mais ou menos na hora de dormir. Agora. Lá. Em Uruguaiana. Como eu morava sozinha. Às vezes eu nem percebia. O horário. Lá escurecia. Muito mais tarde. Do que aqui escurece. Então assim. O meu sono era muito mais regulado lá. Então aqui. Isso foi um fator. Que foi tranquilo. Mas aí eu tive outras questões de adaptação. Que era mais isso. Faculdade maior. Eu custei a memorizar o nome de algumas pessoas. Entender como que funcionava. E era mais isso assim. Acho que o que mais me assustou no início. Era a quantidade de pessoas. E isso acabava gerando outras coisas. Por exemplo. A aula de anatomia. Que era muita gente. Que eu não enxergava as coisas. Então era uma coisa que eu não estava acostumada. Lá em Uruguaiana. Era totalmente o contrário do que falam das faculdades. Ah. O professor não vai saber seu nome. Não. Lá os professores se a gente faltava. Eles perguntavam. Tipo. Eles tinham uma noção. Porque eles conseguiam ter mais proximidade com a gente. O que não é possível. Numa turma de 160 alunos. Então. Para mim foi ainda um baque maior. Eu acho. Porque eu vim de uma realidade muito diferente. Já na faculdade. Mas. Assim gente. Cada lugar tem as suas vantagens. Cada lugar tem as suas especificidades. No início eu sentia muita falta. De Uruguaiana. Claro que eu guardo com muito amor. Muito carinho. Mas hoje. Eu estou super adaptada. Hoje assim. Eu sou muito feliz na UFMG. Eu estou muito adaptada. A UFMG já. A tudo. Eu gosto muito. É muito legal. Estar em uma faculdade tão referente. Assim. E não é só por ela ser referência. Tudo que ela ser referência. Proporciona. Sabe. É uma faculdade muito estruturada. Tudo tem muitos anos. Tem muitas ligas. Muitos projetos. Muitos grupos. Então. É muita coisa legal. A faculdade é enorme. Então. No início. Isso foi um pouco assustador. Para mim. Mas depois. Eu fui. Amando isso. Sabe. Essas oportunidades. Tudo isso que a gente tem aqui. Então. É isso. Eu gosto muito da UFMG. Fui me adaptando. Mas assim. Até para fazer amizades. Assim. Me identificar com mais pessoas. Demorou mais. Porque assim. Eu tinha que conversar com mais pessoas. E ir conhecendo mais pessoas. Para ir me encontrando. Eu falo dessa forma. Para que vocês não se cobrem. Porque assim. Aos poucos. A gente vai se identificando. Aos poucos. A gente vai conhecendo mais coisas. Vai encontrando o nosso lugar. Mas claro. Se o lugar é maior. A gente vai tendo mais dificuldade. E às vezes. Pode ser num lugar menor também. A gente tem essa dificuldade. Mas no meu caso. Eu senti esse baque inicial. Sabe. Mas que foi passando. E foi o tempo mesmo. Que eu fui me identificando mais com algumas coisas. Menos com algumas coisas. Mais com umas pessoas. Menos com outras pessoas. E fui encontrando mais um lugar. Que eu me senti desconfortável. Então foi isso. Assim. De adaptação. Também as matérias. Tipo assim. Saber como estudar. O próximo tópico. É exatamente isso. Como eu estudei. Então já vou pegar esse gancho. E assim. No início. Como eu falei para vocês. Eu tinha muita dificuldade. Por quê? Na Uruguai. Na PBL. Então. Tudo que eu aprendi. É estudar por livro. E é que a gente tinha professor. Então no início. Para mim. Eu fiquei muito perdida. Mas gente. Foi a melhor coisa. Que pôde fazer. Eu gente. Se eu abrir três livros. Para estudar esse semestre. Foi muito. Isso não é algo ruim. É algo muito mais direcionado. Porque quando você estuda pelo livro. Sem direcionamento. Às vezes você presta muita atenção. Em algumas coisas. Não presta em coisas importantíssimas. E aqui. Com o professor. A gente acaba tendo. Um direcionamento. Muito melhor. A gente sabe muito melhor. O que você deve focar. Onde você deve investir o seu tempo. Então. Isso me ajudou muito. Aos poucos. Eu fui vendo. Quanto isso era. Bom. Produtivo. Quanto ajudava. A você realmente. Despender energia. Em coisas que valiam a pena. E também. Eu estudei muito. Por resumo de veterano. Aqui a gente tem um compilado. Bem legal. Onde o pessoal pode. Colocar os resumos. Que eles fizeram. E. Majoritariamente. Eu estudei por resumo de veteranos. Complementando. Com as minhas próprias. Anotações na aula. Uma ou outra matéria. Eu fui fazendo de outra forma. Tipo. Para a última prova de anatomia. Aí. Eu fui fazendo o meu próprio resumo na aula. Porque eu tinha mais tempo. As outras matérias já estavam acabando. Então. Eu fui encontrando melhor. A minha forma de estudar. Mas. Basicamente. A maior parte delas. Eu estudei por resumo de veterano. E foi assim. Muito bom. Porque. Eu não conseguia. Acompanhar. Escrevendo. Então. Eu pegava o resumo do veterano. E escrevendo complementos. Então. Assim. Era perfeito. Porque os resumos também são divididos por sub. Normalmente. Então. Assim. Eu pegava o resumo de um veterano. Que teve aula com o mesmo professor que eu. Então. Os resumos eram organizados. Às vezes. A mesma coisa que o professor falou na aula. Estava anotado lá. Então. Então. Auxiliava nesse sentido. Agora. Para a anatomia. Eu gostava mais de livro. O resumo eu usava mais para estudar para a prova. Porque a anatomia. O professor. Às vezes. Falava muita coisa. Mas. Foi basicamente isso. Gente. Como que eu estudava? Pegava o resumo de veterano. Escrevia em cima. Com as minhas anotações. E. Pré-prova. Eu fazia um resumo. Escrito. Ou digitado. Eu ainda não defini. Exatamente. A forma que eu quero estudar. Mas assim. Eu já vi coisas que deram certo. E coisas que não deram certo. Mas eu acho que eu vou precisar de mais um semestre. Para assim. Ter uma forma certinha. Sabe? A forma como eu estudei. Para essa última prova de anatomia. Foi muito. Muito boa. Mas. Eu quero ver se eu consigo manter isso. De uma maneira organizada. Durante o semestre. Sabe? Então assim. Eu pegava os slides do professor. Ia anotando em cima. Depois chegava em casa. Resumia aquilo que ele tinha dado em aula. Então assim. Eu fui muito dedicada. Nessa última parte. Mas eu tenho que ver se cabe. Dentro do semestre. Na realidade. Né? Porque. Essa última prova de anatomia. Foi meio fora do ritmo. Porque só tinha anatomia. A gente só tinha que estudar anatomia. Então era diferente o ritmo. As cobranças. Mas eu aprendi várias formas boas de estudar. Para o tradicional. Principalmente resumo de veterano. Ou livro. Sempre ter um material que já existe. E ir complementando. Para mim deu muito certo. Quando eu tentava criar o meu próprio resumo. Eu me perdia na aula. O professor não voltava. Não dava para voltar nele. Igual dá para voltar em aula online. Então eu acabava me perdendo. E para isso não acontecer. Eu sempre gostava de ter o material de apoio. Então para assistir a aula. Essa é a melhor forma. Para mim. Sempre ter o material. Seja o slide. Se o professor disponibilizar. Seja um livro. Seja um resumo. E aí para estudar em casa. Eu ainda quero adquirir o ritmo. E o hábito de estudar mais diariamente. Sabe? Eu acabava deixando muita coisa acumular para a prova. Principalmente no primeiro módulo. Porque foi assim. Mas eu tipo custei a entender como assistir a aula. Então quando eu estava começando a entender. Já tinha chegado as provas. Mas então foram vários desafiozinhos. Assim de como eu estudei. Que eu fui aperfeiçoando. Usei Anki para embriologia. Para decorar os modelos. E usei Anki também para biologia celular. Para essas duas. Para embriologia foi assim. Perfeito. Para biologia celular também foi bom. Mas embriologia eu conseguia usar ainda melhor. Assim. Me ajudava ainda mais. Mas foi isso. Assim. Foram várias formas. Que eu acho que eu vou aperfeiçoar. Para esse segundo semestre. Porque eu quero realmente criar uma rotina melhor de estudos. E vou falar sobre isso mais para frente também. Em um outro ponto. O próximo ponto é sobre materiais. O que eu precisei comprar para iniciar o curso de medicina. Jaleco. Eu comprei um jaleco. Com bordado da UFMG. Eu tenho um outro da Unipampa. Por isso que eu não comprei outro. Talvez eu compraria dois. Se você não puder. Pode comprar um. Vai dar do mesmo jeito. Mas dois é bom. Porque às vezes um está sujo. Aí você não precisa lavar com tanta rapidez. E pode usar o outro. Então eu usei algumas vezes o meu da Unipampa na UFMG. Super tranquilo. Mas como eu já tenho dois. Eu não vi necessidade de comprar dois da UFMG. Mas eu comprei um. Inicialmente mandei bordar. Com bordado da UFMG. E é ótimo. Meu jalequinho. A gente também podia levar luva. Então eu também levava luva de casa. Comprei porta-jaleco. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui está o meu porta-jaleco personalizado da UFMG. Veio no meu kit calouro. Que a gente comprou da turma anterior. A 166 fez um kit calouro. E a gente podia comprar os itens. Eu comprei o porta-jaleco. Eu achei bem útil. Porque principalmente se você tiver um laboratório com formal. Não é muito bom você ficar colocando jaleco na mochila. Então... Ah, mas você pode levar uma sacola plástica. Pode, gente. Se não puder. Se não tiver como. Claro que pode. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas como ele já era ali com zíper. Eu colocava. Tipo... Sabe? Eu me sentia mais segura. Então eu gostei muito de ter o porta-jaleco. Mas assim... O principal material que você precisa nessa época. Nesse período. É o jaleco. O resto você compra se você quiser. Se você sentir necessidade. Eu não comprei um livro. Não acho que precisa. Então assim... Tudo dá para você ver pela internet. Ou você vai na biblioteca e pega o livro. Então assim... Não sinto necessidade de comprar o livro. Nenhuma. Nenhuma mesmo. Não comprei outras coisas. Tipo aplicativo de anatomia. Eu não senti necessidade. Mas tive muitos amigos que compraram. E aí você avalia se vale a pena ou não. Eu já tinha o meu tablet e o meu computador. Foram duas coisas que eu usei bastante. E eu não tenho como elencar um só. Eu gosto muito dos dois. Hoje eu não... Eu faço um pouquinho de cada coisa em um. Às vezes eu levava o tablet. Às vezes eu levava o computador. Dependia muito do que eu queria fazer. Mas também nada essencial. Se eu tivesse só um. Eu usaria só um também. E super possível. Mas como eu tinha os dois. Eu acabei me adaptando a usar os dois no dia a dia. Eu quero muito comprar uma bolsa específica. Mas vamos ver. Assim que surgir a oportunidade. Eu vou comprar. E aí eu venho mostrar uma bolsa grande e tudo mais. Porque é o principal. Ah, bolsa, mochila, sacola. Qualquer coisa, gente. Mas para mim precisa ser grande. Principalmente a faculdade de medicina é integral. Então assim, precisa de espaço. Eu levava estojo, né? Com material básico ali. E era isso. Levei caderno, gente. Mal, mal usei. Usei duas páginas, eu acho. Então assim, eu não utilizei muito caderno. Eu acredito que se for nesse ritmo eu vou ficar com esse caderno até o final da faculdade. Então assim, realmente eu levava só para ter umas folhas. Mas vou reavaliar para o próximo semestre. Se eu não levo folha separada assim. Porque acaba que pesa, né? Na mochila. Então vou repensar essa questão de caderno para o próximo semestre. E é basicamente isso. Mas assim, ah Ana, qual material que eu preciso? Um jaleco. Mais nada. Tipo, eu tive aula de sinais vitais. E a gente usou esfigma e esteto. Mas a gente usou os do centro de saúde. E é isso. E essa é uma matéria do segundo período ainda. E como eu falei também. A aula só foi prática porque a professora conseguiu a disponibilidade de alguém para nos ensinar. Mas basicamente ela seria teórica. Não tem nenhuma obrigatoriedade de ter um esteto. Se eu não me engano, começa a precisar a partir do quarto período. Mas então é isso. Esses foram os materiais que eu precisei comprar sim. Que no caso foi só um jaleco. O resto eu quis comprar. E foram coisas que me ajudaram. Então acho importante falar aqui. Mas nada obrigatório. Agora, o penúltimo tópico é sobre a minha rotina nesse semestre. E para falar a verdade, a minha rotina era basicamente a faculdade. E isso é uma coisa que eu gostaria de fazer diferente para os próximos semestres. Por quê? Eu realmente acordava, pegava o ônibus ou os meus pés me levavam para a faculdade. Dependia de qual campus era. Aqui na UFMG a gente tem dois campos para o curso de medicina. Que é o da faculdade de medicina. E o campus principal. E aí até o quarto período a gente fica variando entre os campos. Depois a gente fica só na faculdade de medicina. Então quando era no campo principal, meus pais me levavam. Que era perto aqui de casa. Quando era lá no campo centro, que é o campo saúde. Eu ia de ônibus. Aí era tipo uma hora de ônibus. E era basicamente isso. Então na segunda, minha mãe me levava. Oito horas. Eu voltava às quatro. Na terça, eu pegava o ônibus. Tinha aula de manhã. Aula de tarde. Monitoria de noite. Voltava dez horas da noite de ônibus. Quarta-feira, eu ia oito horas da manhã. Meus pais me levavam de carro. E eu voltava quatro da tarde. Meus pais me buscavam. Na quinta, eu tinha aula de manhã no campus Pampulha. Meus pais me levavam. Então eu voltava. E de tarde, eu tinha aula ou no centro de saúde ou na faculdade. Aí se fosse na faculdade, eu pegava o ônibus. Se fosse no centro de saúde, meus pais me levavam. E na sexta, eu tinha aula só de manhã no campo saúde. Então eu pegava o ônibus. Ia. Voltava. Sexta à tarde, eu ficava trabalhando com as monitorias no Hospital Cristiona. E quando eu comecei em todas as monitorias, eu pegava o ônibus de novo. Voltava para lá, seis da noite. Para ter as monitorias. Até umas nove, dez da noite. E voltava. E assim, eu não fiz exercício físico com constância. Eu não fazia muitas outras coisas durante a semana. A vida na faculdade, para mim, é bem mais tranquila que o cursinho. Só de, tipo assim, você chegar em casa. E se você quiser descansar, você vai descansar sem peso na consciência. Então assim, a rotina é bem mais leve. Isso aí eu não tenho dúvidas. Nenhuma, nenhuma dúvida mesmo. Mas é puxada. E tipo assim, eu não tive organização para fazer muitas outras coisas. E eu gostaria, sabe? Também o fato de eu, né, o ônibus e tudo. E tipo, para me locomover, eu precisar pegar um transporte. Eu acho que também é algo que dificulta. Mas eu vou me adaptando. Pretendo fazer mais coisas no próximo semestre. Tipo, conseguir fazer meu tempo render mais. Basicamente é uma meta pessoal minha, até para os próximos semestres. Inclusive, esse é o próximo tópico de meta. De fazer mais coisas, assim. Tentar colocar atividade física com constância. Dormir cedo. Tipo assim, eu dormia mais cedo do que eu dormia lá em Uruguaiana. Mas posso dormir ainda mais cedo. Acordar mais cedo com mais tranquilidade. E ter uma rotina de estudo. Como eu falei para vocês. Eu tive dificuldade, assim, de não deixar as matérias acumularem. Eu tive mais facilidade no último módulo. Então, eu acredito que foi muito a questão da adaptação. Então, eu também acredito que para o próximo semestre vai ser mais tranquilo. Eu espero. E aí vai acabar que eu vou conseguir fazer mais coisas. Vou ter uma rotina ainda mais tranquila. Final de semana eu estudava quando eu precisava. Quando eu não precisava, eu descansava. Mas, assim, minha rotina foi muito boa. Eu só gostaria de encaixar mais exercício físico. E ter uma rotina, assim, que eu sinta que eu tenho mais tempo. Sabe? Mas, foi, assim, um primeiro semestre incrível. Valeu super, super a pena. Não me arrependi em nenhum momento de ter vindo para a UFMG, assim. Porque estar na UFMG me proporciona algo que nenhuma outra faculdade vai me proporcionar. Que eu estar perto da minha família, perto do meu namorado, perto dos meus amigos daqui. Então, assim, é isso. Claro, cada faculdade tem os seus pontos positivos, negativos. Mas, sou muito feliz aqui. Estou muito adaptada também. E o último tópico que eu queria trazer, que eu já até falei um pouquinho sobre, é de desejos e expectativas para o próximo semestre. Eu gostaria, como eu falei para vocês, de não deixar tanta matéria acumular, assim. Conseguir diluir melhor os meus estudos durante o semestre. Eu gostaria de fazer exercício físico. Vamos ver como é que vai ser. Isso é o que eu acho que vai ser mais difícil. E eu gostaria, ou de me dedicar bastante, como eu falei para vocês. Se eu pegar anatomia, me dedicar bastante a essas matérias. Conseguir deixar as matérias em dia. E, se eu não pegar anatomia, investir mais em atividades extracurriculares. Mas, é algo que não está nas minhas mãos, né. Realmente, vou ter que esperar para saber melhor como que vai ser a minha rotina. Mas, é basicamente isso. Existe a história de que o segundo período é a Segundolândia. Vamos ver. Eu acabei ficando só com quatro matérias no segundo período. Ele tem sete. Mas, eu fiz três já. Então, eu fiquei com quatro matérias só. Eu, puxando, vou ficar com seis, se tudo der certo, da forma como eu desejo. Então, eu espero que seja um semestre mais tranquilo. Que eu, tipo, já saiba o caminho melhor dessa vez. Mas, eu acho que vai ser super legal também. O segundo semestre, estou mega, mega, mega animada. Estou muito animada também para recepcionar a turma 168. Algo super novo para a gente ser veterano, né. Primeira vez que a gente vai ser veterano de uma turma. Então, eu estou super animada também para recepcionar a 168. Podem me mandar mensagem no Instagram, qualquer coisa também. Fico super feliz quando vocês me mandam mensagem lá. Falando que passaram, que estão na 168. E é isso, gente. O vídeo fica longo mesmo. A intenção desse vídeo é que eu conte para vocês detalhes do meu semestre. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vire uma série mesmo. Que a gente tenha vários e vários vídeos aqui sobre os meus semestres. Qualquer dúvida, se vocês acharem que deve ter um novo tópico para esse vídeo. Deixa aqui nos comentários que eu vou guardando tudo, anotando para os próximos. E é isso. Muito obrigada por assistirem. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. E também de deixar o seu comentário falando se você gostou do vídeo. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.